E aí, galera de Poções? E aí, Poções, surmesa total? Nós somos o Caim, dia 28 de junho, estaremos aí na cidade de vocês, num domingo alternativo, pra levar o show Ciência, Arte, Ideologia e Música, nosso show, que tá massa, a gente tá feliz pra caramba, finalmente, tocando Poções, que é uma cidade de gente de som, que a gente tá ligado, enfim, a gente quer convidar todo mundo, e desde já agradecer a oportunidade de fazer a sessão com vocês. Vai ser lindão demais, aguardo todo mundo lá. Um beijo! Pode crer, gente! Falou!